Pelo lado esquerdo, Bruno de novo, virou a bola, Trispoli domina, cruzamento é bom, cabeçada! GOOOOOOOL! Do Palermo! Nestorowski! E o gol, saída errada, gol do Palermo! Bruno Henrique! O Nicola ia concluir o comentário, ó, essa aí já foi quase uma entregada do Pascoal. E depois, olha o que aconteceu, que Bruno Henrique foi esperto de primeira, né? O Empoli se lança com tudo ao ataque, e o curioso, Rafa, é que nem assim o Empoli. Olha o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do Empoli! Grunic! Um jogado ali de futebol, né? É a ver eu, né? O closely o